Linda Mara do PTC, Miguelito do PSL, Ozeias do PSDB e Tiago Virgílio do PTC, esses quatro foram eleitos ou reeleitos vereadores nas eleições municipais de outubro, mas acabaram não recebendo diploma em dezembro e nem sendo empossados em janeiro por decisão da justiça eleitoral. Todos pertencem à coligação Frente Popular Progressista de Campos, do candidato governista à sucessão de Rosinha Garotinho na Prefeitura, o doutor Chicão, que são suspeitos de participação no esquema que trocava votos por inscrições irregulares no programa social Cheque Cidadão da Prefeitura de Campos e figuram como réus em parte das 39 ações de investigação judicial eleitoral distribuídas em setembro passado pela Propontoria de Justiça e pela 76ª Zona Eleitoral. Linda Mara, Miguelito, Ozeias e Tiago Virgílio chegaram a ser presos, alguns deles mais de uma vez por envolvimento no esquema de compra de votos. Ozeias foi o primeiro vereador a ser detido. No dia 29 de agosto de 2016, ele foi flagrado por fiscais do TRE em uma casa no distrito de Travessão, com uma mochila contendo 27 mil reais em espécie e duas agendas com registros de necessidade de eleitores, que iam de cestas básicas a pagamentos de NSS, passando por botijão de gás, material de construção e até bolo de casamento. Os pedidos eram marcados como atendido ou entregue. Ele foi liberado no mesmo dia após pagamento de fiança. Já no dia 19 de outubro, Ozeias e Miguelito foram presos temporariamente na Operação Chequinho da Polícia Federal. Eles tiveram suas prisões prorrogadas e depois convertidas em preventiva, permanecendo no presídio masculino Carlos Chinoco da Fonseca, em Campos, até obterem liminar no TSE, dez dias depois. Sete dias depois, Linda Mara teve prisão temporária decretada durante a Operação Chequinho 2 da Polícia Federal. Após cinco dias foragida, ela foi presa no Rio de Janeiro graças a uma denúncia anônima. Deixou o presídio feminino Nilza da Silva Santos no dia 4 de novembro. Ela ainda teve prisão domiciliar decretada pelo juiz Ralf Manhães da Centésima Zona Eleitoral. O magistrado, porém, revogou a decisão por falta de tornozeleiras eletrônicas no órgão responsável. Em 27 de outubro, Tiago Virgílio foi afastado de suas funções na Câmara de Campos e impedido de entrar nela ou na Prefeitura. Dois dias depois, foi preso temporariamente pela Polícia Federal. Acabou liberado no dia 2 de novembro. Já Miguelito e Oséias voltaram a ser detidos pela Polícia Federal no dia 7 de abril deste ano, após o Ministério Público Eleitoral pedir a prisão domiciliar dos dois vereadores cassados.